Valsartana vale a pena? Bom, pra gente decidir se uma medicação vale a pena, eu sempre costumo dizer que nós temos que ver três pilares. Se ele é efetivo, o pilar da segurança e da acessibilidade. Mas vamos avaliar, a Valsartana realmente vale a pena? Olá, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a Valsartana. Então, vamos começar aqui. Um dos pilares da medicação para saber se ela vale a pena é a sua eficiência, a efetividade. Vamos entender aqui a Valsartana. A Valsartana existe a formulação de 80, 160 e 320. A medicação é tomada uma única vez ao dia. Então, ela tem uma meia-vida longa. Ela dura aí 24 horas. Então, se a gente parar pra pensar, é uma medicação que vai atuar muito bem na pressão arterial. É uma medicação com duração de 24 horas. É uma medicação extremamente efetiva. Então, um dos pilares que a gente viu aqui, muito boa. Vamos avaliar o pilar da segurança. A segurança dessa medicação. Ela realmente tem muito efeito colateral? Não. Essa medicação não tem muitos efeitos colaterais. A gente tem que ter alguns cuidados? Sim, a gente tem que ter cuidado com o paciente que tem um potássio alto, o paciente que tem ali uma estrenose de aorta, o paciente que tem doença renal. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas, na grande maioria das vezes, os efeitos colaterais são muito baixos. Então, é uma medicação realmente segura. O outro pilar que a gente costuma falar é da acessibilidade. Porque o que adianta eu passar uma medicação muito boa, você não tem aonde comprar e o preço ser totalmente inacessível. A valsatana é extremamente fácil de achar. E existem até postos de saúde que entregam essa medicação de forma gratuita. Existem vários planos também, assinaturas. Parece que você faz pelas farmácias e tem pessoas que recebem também gratuitamente, até nas vias particulares, essa medicação. E quanto ao preço acessível, se você tem que comprar, o preço, estava dando uma pesquisada, ele gira em torno de R$60,00. As três formulações. Claro que muda um pouco de formulação para cada. Mas o preço médio é de R$60,00. E é muito fácil de achar ele nas farmácias. Então, nós temos aqui os três pilares. Fechando esse com a acessibilidade. Então, respondendo a pergunta inicial do vídeo. A valsatana vale a pena? Na minha opinião, a valsatana vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, deixe seu like e deixe seu comentário aqui para mim. Você toma valsatana? Conhece alguém que está tomando? A sua opinião é muito importante. Escreve aqui para mim se você toma ou não, tá certo? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.